E o nosso programa prossegue com a parte musical com muita emoção. Eu viver essa emoção do compositor, eu só passei uma época e o Nil tá ali, eu vou contar a Nil. O meu sonho também, além de hoje estar realizando um, eu tinha um desejo de conhecer o João Pacífico. Mas sabe aquele fã que eu era do João Pacífico? E eu falei, um dia eu vou conhecer o João Pacífico. E ele estava no aniversário de uns amigos e eu cheguei muito empolgado. Ele, ah, calma meu filho, daqui a pouco nós conversamos. E quase, eu evitei hoje chegar perto do Nil, de contar as histórias, por causa de tudo isso. E Deus tem assim, ungido o nosso programa e tá tão gostoso, tá numa coisa tão positiva. Porque realmente, quando a gente faz as coisas com o coração, atinge rapidamente o coração do próximo. E aqui tá tendo uma ligação muito forte, porque há um serviço prestado. Não somente a cultura, não somente a arte, mas a gente leva um pouco mais do que isso. Levamos a mensagem, a unidade e sempre que podemos falamos de Deus. E aqui está um dos seus servos, que faz isso quando pode e sempre dá honra e glória a ele. Nil Bernardes, mostrando treços de suas composições. É com você, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, duplão, hein? Ó, tentação, hein, Nil? Rapaz, essa música foi o meu primeiro sucesso como autor, né? De minha autoria e Chico Valente. E o nosso Terry Winter, né? Terry Winter. Exatamente. E quantas meras coincidências, né? E quantas prudências também causou essa música. Olha, foi muito legal, porque eu fui músico do Terry Winter, né? Ah. É, eu era músico dele, eu era contrabaixista e vocalista. E a gente viajando começamos a compor, né? Fazer algumas músicas e tal, em inglês, porque eu gravei em inglês também com ele. Também. Com o nome de Nil Barnard. Ó! Nil Barnard. São histórias. E a gente viajando, a gente ouvindo as canções no rádio, nós ouvimos o Sérgio Reis cantando uma música chamada Lobo da Estrada. Conheço. Aí o Tommy, né, que a gente se tratava assim, o Tommy virou para mim e falou, Poxa, a gente podia fazer alguma música que o caminhoneiro, quando ele ouvisse, ele lembrasse de casa, da família e tal, né? Eu falei, é, de repente ele tirasse um pouquinho o pé do acelerador, botasse um pouquinho o pé no breque, né? E aí nasceu o sonho de um caminhoneiro. Que foi um hino, né? É, graças a Deus, né? Uma música que já tem mais de 40 anos, né? E está vivíssima na memória. Vivíssima, vivíssima. E servindo de exemplos, muitas vezes, né? É, e a interpretação do milionário Zé Rico, realmente... Indiscutivelmente, né? Ímpar. Trechinho de outra. Bom. Quem vem lá? Depois nós tivemos também, com o próprio milionário Zé Rico, fazer o refrãozinho dela. Minha Mãe de Leite, é o sal da minha vida. Minha Mãe de Leite, me dê o seu calor. Minha Mãe de Leite, peço a Deus que me proteja. E aonde quer que esteja, essa léia sempre ao seu lado, te amparando com o amor. Essa daí, eu não lembrava que era de nuvenagem. Então, rapaz. Essa daí é o seguinte, porque o milionário, ele foi criado por uma mãe de leite. Ah. E numa conversa, né? No escritório do Zé Raimundo, que era empresário deles na época. O milionário falou, não, porque eu fui criado por uma mãe de leite, e na hora eu... Pá. Peguei. Olha o tema. Que legal. E não deu outra, né? No próximo disco que eles iam gravar, eles já gravaram. Mãe de Leite. Que maravilha. Bora outra? Bora outra? Essa também foi tema de novela. E o gozado, que ela foi cantada em italiano, pela Laura Pausini. Sim. E todo mundo pensava que a música era italiana. Era italiana. E a música em português. Quem aqui chegou, quem aqui chegar, traz sempre um sonho de algum lugar. Vem, de peito aberto, sem saber o que será, com coragem de se aventurar. O refrão dela fazia. Vida, vida, esperança, e sonho, 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 esperança. Quem aqui chegou, ficará. Eita, que emoção, meu Deus do céu. Foi tema da novela Esperança, né? Que maravilha. E ela, além da Laura Pausini, também foi gravada por um grande cantor italiano, que é o Amedeo Mingui, que é um dos tops lá da Itália. E ele gravou também em Esperança. Alejandro Sanz gravou em castelhano, né? O Gilbert gravou em Lidlis. Então, a música foi gravada em vários idiomas. E o Daniel gravou em português. Que fechou com chave de ouro, né? O nosso querido Daniel. Que mais? Que mais? Que mais? Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Eu e o Sabiá. Ai, quem me dera, Sabiá. Também ter asas pra voar. E ver do alto a natureza, perceber toda a beleza e a razão do teu cantar. Essa tristeza do meu peito, de um amor que não tem jeito, me dê asas pra voar, pra longe eu voaria. Buscando um novo amor. Buscando um novo amor, mais alto eu iria, pra esquecer a dor. Mais forte eu cantaria. Mais forte eu cantaria essa canção de amor, ao som da melodia, que o Sabiá cantou, ao som da melodia, que o Sabiá cantou. Hoje eu poderia mudar de devoção sertaneja para a ação de graça sertaneja. Que presente que o telespectador está ganhando hoje do nosso programa. Muito obrigado, Cleve. Olha, dizem que a gente tem que ter a parte social. E se há uma parte social na sua vida artística, coloque-se na sua lista. Hoje você está fazendo isso aqui. Ah, mas olha, é como eu disse há pouco aqui, né? Tudo está escrito. Está escrito, exatamente. Tudo está escrito. E aí eu quero aqui também já agradecer. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E com a vinda da minha querida R.R. Regina Rodrigues. Com o seu round de amizades. Minha amiga. É que me dá o privilégio de você estar aqui. E essa honradez é sua, tá, meu irmão? A Regina é minha amiga há muitos anos, né? Uma pessoa maravilhosa que eu tenho guardadinha aqui no meu coração também. E eu não poderia deixar de atender esse convite dela. E principalmente sendo um convite para fazer o teu programa. Muito obrigado. Porque eu sei que é um programa que leva aquilo que a gente está levando. Exatamente. E é por isso que eu vim. Aqui é o que a gente sente e que a gente coloca. Exatamente. Mais um trechinho de alguns? Vamos ver agora. Agora, vamos fazer... Essa daqui também foi tema de novela. E foi uma gravação do Oswaldo Montenegro, né? O grande minestrel, né? Que nos deu também o prazer de gravar. Quem vai dizer ao coração Que a paixão não é loucura Mesmo que pareça insano acredita Me apaixonei por um olhar Por um gesto de ternura Mesmo sem palavra alguma Pra falar Meu amor, a vida passa num instante E um instante é muito pouco pra sonhar Quando a gente ama Simplesmente ama É impossível explicar Quando a gente ama Simplesmente ama E pra morena mais bonita Quando o salão Eu digo oi, trembão Eu digo oi, trembão Isso, né? No início eu tava sentado Na mesa mixando O Zezé sentado lá atrás No sofá E eu virei pra ele E fiz assim Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Aí ele falou Aí ele falou Opa, essa ideia aí é boa E nasceu depois A música que nós fizemos E foi gravado pelo Foi gravado pelo Zezé de Camargo Pelo Daniel Pelo Leonardo Pelo Cristi Ralf Pelo Chitãozinho Chororó Pelo Sérgio Reis Só faltou uma folha de Reis gravar O Cleito de Camargo Cleito de Camargo Todo mundo, graças a Deus Todos eles gravaram a música Mostra Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, branco, azul, amiz Pra quem na vida O destino é cantar O nosso som está em todo lugar Quanta pedreira a gente enfrentou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Nil Bernardes Que o Espírito Santo de Deus Continue te dando luz e sabedoria Permita a partir de hoje Te chamar de amigo E cara, hoje A mãe de leite ficou feliz O caminhoneiro realizou um sonho O filho pródigo voltou E aqui soltamos a voz Graças a Deus Muito obrigado Muito obrigado pela emoção E é muito bom A gente está junto de pessoas Que são pessoas do bem Amém Você é do bem As pessoas da tua equipe Que a gente percebe que são pessoas do bem E quando a gente está num ambiente que é do bem Só acontece o bem Amém Amém E tchau meu bem Muito obrigado Nil Bernardes Um grande abraço Obrigado pelo carinho Prazerão Obrigado pelo carinho Como é que chama a nossa secretária? Alzira Alzira Obrigado pelo carinho Alzira Deus abençoe você também Tá bom? Intervalo comercial E eu volto com mais Devoção Sertaneja Programa Devoção Sertaneja